Sete já tá aqui na tela, Partiu o Enem, que eu quero chamar a atenção de você que é estudante, que tá se preparando pra fazer o Enem. Se ligue, meu povo, que as aulas já começaram aqui na sua TV Tambaú. Tô falando do nosso Partiu o Enem 2021, programa especial pra ajudar você que tá se preparando, né, pra fazer o exame nacional desse ano. Então vamos conferir o que é que a gente vai revisar neste domingo no nosso Partiu o Enem. Será que a matemática está presente em tudo? Probabilidade, estatística, média, funções, porcentagem, razão, proporção e escala. Também descubra como tirar nota mil na redação e muito mais. Vai encarar? A gente te salva dessa. Neste domingo, dia 31, às 10h30 da manhã. Partiu o Enem. Pra galera que deixa tudo pra última hora, a gente tá aqui pra te ajudar. Então anote também aí, tá no seu plano de estudos. Próximo domingo, 10h30 da manhã, sua aula vai ser aqui na TV Tambaú, com o nosso Partiu o Enem 2021. Boa sorte pra todo mundo. Ó, 7h39.